Como já disse, um dos 3 pilares para acabar com a preguiça e a procrastinação é fazer crescer a sua autodisciplina. Mas por que algumas pessoas conseguem alcançar uma autodisciplina invejável, conseguindo estudar por conta própria, ter um corpo saudável, fazer exercícios regularmente, ter uma vida social ativa, enquanto outros rolam tanto e por tanto tempo e na primeira distração se perdem totalmente, acabando não alcançando seus objetivos. Olá, tudo bem? Meu nome é Albano e esse é o Seja Uma Pessoa Melhor. Hoje o tema é a característica necessária para que você faça mais do que apenas viver para sobreviver no seu curto período aqui na Terra. O tema é a autodisciplina. E quando começamos a falar de disciplina, muita gente quer vir com a explicação evolutiva de que somos feitos para ser preguiçosos ... Ok, ok, eles podem até ter razão. Mas a pergunta que fica é, o que nos diferencia do resto dos animais e até dos nossos ancestrais? A grande diferença é que conseguimos ir contra os nossos instintos mais primitivos. Você pode SIM usar a ferramenta mais importante no seu corpo, que é seu cérebro. E foi essa a diferença que fez a gente produzir alimentos para mais de 7 bilhões de pessoas, que fez a gente não morrer de frio ou calor mesmo em locais que antes eram inabitáveis, e que fez e faz você poder estar me ouvindo e vendo minhas animações hoje. O que fez a diferença foi a disciplina de milhares e milhares de homens que moldaram o mundo como é hoje, e que faz a gente escolher, se esforçar para atingir nossos objetivos e aspirações, ao invés de nos deixar levar para os nossos desejos de curto prazo, que pode ser uma cama, um fast food ou uma TV ligada. É com autodisciplina, que é conquistada aos poucos, que você consegue atingir seus objetivos. E agora quero propor 5 ações para que você se torne uma pessoa mais disciplinada com você mesmo. Imagine que você esteja querendo focar no que é realmente importante na sua vida, mas ao seu lado estão todos os seus amigos conversando, seu programa preferido está passando na TV, e você não para de receber as notificações vindas a cada minuto pelo celular. E agora me diga, o que aconteceria com você? Não importa o quão disciplinado você é, mas se você estiver num ambiente onde existem todas as coisas que te dão recompensas de curto prazo, não é difícil imaginar o que o seu cérebro vai escolher. Para conseguir se disciplinar o bastante, a primeira e mais óbvia ação, mas que muita gente insiste em não fazer é criar uma barreira de proteção. O que você precisa fazer é fugir das distrações, se tranque em algum local calmo, vá para a biblioteca da sua cidade ou vá para qualquer outro local que te deixe longe de todas as suas distrações. Agora outro erro bastante comum é querer ter toda a disciplina do mundo no mesmo dia. Nos programamos para fazer dezenas de coisas durante o dia, mas esquecemos um simples fato, somos humanos e nos cansamos. Se você não levar isso em consideração na hora de se programar para fazer suas atividades, você primeiro não vai conseguir fazer tudo, pois a sua eficiência vai cair, e segundo que você vai se sentir mal por não conseguir fazer o que deveria ser feito e que mesmo assim não aproveitou bem o seu tempo. Para resolver esse problema, é essencial programar pausas e recompensas entre as suas atividades. Você tanto pode marcar pausas a cada 30 minutos para fazer algo desestressante, ou parar e se recompensar de alguma forma sempre que alcançar um objetivo. Escolha o que mais adapta a você, mas por favor, não queira ser uma máquina, ninguém consegue. E falando em se cansar, temos um grande problema quando acabamos nosso maior tempo de descanso. Agora me diga, qual é a primeira coisa que você faz quando acorda? Se for pegar o celular e ler todas as suas mensagens, ou responder seus e-mails, ou checar notícias, ou até checar o que aconteceu na vida de outras pessoas, você está fazendo totalmente errado. É sério que você acorda todos os dias e a primeira coisa que você faz é responder aos outros, responder as suas mensagens, aos seus e-mails e as necessidades deles, e se preocupar com tudo ao seu redor e deixando você mesmo em segundo plano? Você já percebeu que o que você está fazendo é se importando tanto com os outros que acaba se esquecendo de você mesmo? Agora imagine a diferença na sua vida se você se preocupar primeiro com o que você precisa realmente fazer, do que se importar com o resto do mundo. Se você quer estar saudável, você vai poder preparar sua comida logo de manhã, se quiser ganhar conhecimento em algo, vai poder tirar meia hora para ler. A ação aqui é, faça o importante primeiro! Agora algo que sempre acontece é que por muitas vezes colocamos um objetivo muito alto antes de criar a disciplina necessária. É querer perder 10kg em duas semanas, estudar para o concurso somente em um mês, fazer academia todos os dias da semana até o próximo verão? Ter tanta opção assim na busca dos nossos objetivos pode até nos levar para muito longe, mas normalmente é o caminho mais rápido para o fracasso. Se colocarmos metas tão arrojadas e não conseguimos cumprir, a tendência é nos sentirmos mal e desistirmos, o que vai fazer a gente pensar que não somos disciplinados o bastante. Agora, se colocarmos pequenos objetivos crescentes e formos alcançando eles degrau por degrau, a chance de termos disciplino bastante para alcançar o que queremos é muito maior. Por exemplo, digamos que você queira perder peso. A primeira atitude poderia ser tomar mais água entre as refeições. Após ter sucesso nisso, você poderia passar a não comer nada doce depois das 6 da tarde, a gente, subindo um passo de cada vez. Isso é muito diferente das dietas malucas de PERCA TODAS AS SUAS GORDURAS EM 10 DIAS, e com certeza vai levar mais tempo, mas essa pode ser a diferença entre conquistar algo e desistir. A ação aqui é, comece devagar e vá aumentando. E fazendo dessa forma, aos poucos, você pode perceber que os objetivos começam a ficar cada vez mais fáceis de serem conquistados, ou seja, você não vai precisar daquela enorme força de vontade para fazer o que precisa, vai ficar algo mais natural, e você vai poder fazer isso todos os dias. O segredo aqui é porque com o tempo você vai criando novos hábitos, que é melhor explicado no vídeo que fiz sobre o livro O PODER DO HÁBITO. A ação aqui é, SER CONSISTENTE. Ser consistente o bastante para praticar sua autodisciplina diariamente, ao invés de apenas alguns dias da semana. Se quiser ser saudável, faça alguma atividade física todos os dias. Se quiser ser melhor na cozinha, treine um prato diferente todo dia. E se quiser ser uma pessoa melhor, ah, aí você já sabe o que faz, né? E essas foram 5 ações para que sua autodisciplina possa crescer na sua vida. E repare que usei a palavra ação, ou seja, não adianta você ficar apenas vendo vídeos sobre disciplina, o que você precisa agora é AGIR. A disciplina é a ponte entre os seus objetivos e a realização deles. A pergunta que fica é, você quer mesmo construir essa ponte? O PODER DO HÁBITO Legenda Adriana Zanotto